E ela não tem Wi-Fi, mas ei, vai ter Wi-Fi gratuito no hotel. Acho que ela está mais brava por não irmos à Disney de novo. Essa vai ser uma experiência que ela vai gostar muito quando crescer. Eu conheço aquele cara de algum lugar. Ah, não agora, não aqui. Nós estamos de férias. Você me conhece? O que está fazendo? Esperando por alguém? Você parece que bebeu um pouquinho. Deixa que eu dirijo. O que você está fazendo? Você sabe quem sou eu? John Slater. Isso é sequestro. Você é pega lá fora. Não podemos ajudá-la. Quem é? Olá, senhor. Como vai? Que merda! Juliette! Pra onde a levaram? Eu não conheço esses caras. Os conheci pela primeira vez ali. O que é isso? Vamos. O que você está fazendo? Você vai me matar, cara. Isso é o quanto eu confio em você. Eu vou te perguntar de novo, então vou atirar em você. Onde está a menina? Eu não consigo me lembrar. Eles precisam dos órgãos, ok? Eles colhem as crianças e transplantam os órgãos. Onde eu posso encontrá-los? Se eles realmente a levaram, então ela está morta. Tem quem confiar. Vocês precisam pará-los. Aquelas pessoas de merda vão morrer essa noite. Não é o fim do mundo. Sabia que você é policial? Você sabe o que eu faço? Ah, merda. Esse é o seu plano? Sim, e você não gostou? Certo, mas estamos ficando sem tempo. Resgate em 12 horas. Resgate em 12 horas.